se comunique comigo aqui espírito cara que cheiro forte que veio aqui do meu lado opa 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 minha nossa olha isso olha isso opa cara impressionante a minha nossa cara do céu isso se enruga pessoal vocês não tem noção opa cara olha isso olha isso olha isso olha isso cara impressionante impressionante cara opa eu vi algo passando aqui eu vi um vulto passando aqui pessoal eu vi um vulto aqui cara cara do céu olha isso minha nossa Música 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 cara, vou ser sincero para vocês, eu estou arrepiado só de estar na frente desse local, porque aqui quem reencomendou, certo, diz que o lugar, ninguém conseguia morar, é assombrado, é assombrado, onde o senhor assombra esse local, certo, coisas ficaram aí dentro, segundo as pessoas, ninguém tem coragem nem de entrar no local, isso já há muitos anos, certo pessoal, um lugar hiper mega assombrado, sério para mim, eu duvido você ter coragem de entrar, então eu estou aqui na frente do local e sem mais vou estar caindo para dentro, vamos aí com mais um memória sobrenatural. Realmente é um lugar antigo, muito antigo e bizarro. Vou estar me aproximando aqui agora, olhar para ver se não tem poço por aqui pessoal, porque essas casas antigas às vezes fazem um poço, tudo próximo da casa, claro, mais fácil de pegar água. Olha que chão antigo, o piso é muito antigo. Rapaz, é janela antiga daquelas bizarras, cara. Área onde com certeza pessoas colocavam cadeiras aqui para passar uma noite conversando no final de tarde depois de um trabalho. Olha isso, olha isso, cara. A quantidade de T de aranha mostra que isso aqui não é aberto faz tempo. Cara, isso me arrepia. Para vocês terem noção, isso aqui é uma base para a janela vir e parar aqui, para ela ficar aberta. Cara, eu fico imaginando o que tem aí dentro, só de olhar aqui dessa forma. Opa, a minha nossa. Olhar bem ao chão também, tá pessoal? Como faz tempo que ninguém vem para cá, animais peçonhentos são perigosos no lugar. E olha isso aqui, já de cara me chamando a atenção. Esse tanque aqui parece ser um pouco mais novo, mas é antigo também. Ou não, porque nunca vi um tanque com uma base assim de sabonete ou sabão para lavar roupa. Apenas de algum animal aí, com certeza algo trouxe ele aí para baixo e foi para dentro. Hum, já dá para ver um pouco lá dentro, pessoal. O vidro aqui está quebrado, rapaz. Ai, minha nossa. Estranho. O pregador está tipo uma cruz ali. Rapaz, olha pessoal, vou ser sincero para vocês, a gente está entrando aqui. Cara, chegaram para mim e falaram, duvido você ter coragem de entrar, porque o lugar é assombrado. Não sei mais, vamos estar caindo para dentro. Opa. Teve barulho ali dentro, hein. Eu peço licença aqui do local. Minha nossa. Rapaz. Cara, isso me arrepia, pessoal. Cara do céu, que lugar é esse, velho? Minha nossa. Olha isso. A antiguidade desse armário, cara. E olha isso. Olha esse outro aqui, então. Cara do céu. O que é isso, amor? Opa. Opa, 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 opa. Tá, tem algum embrulha no estômago aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Realmente, parece que deixaram tudo para trás aqui. Você é louco. E olha isso, ó. É um varal aqui dentro. Com roupas de um senhor. Com certeza. Olha aqui, ó. É antiga, rasgada. Opa. Tô escutando algo, hein. Escutei algo esquisito, esquisito. Foi esquisito que eu escutei aqui agora. Ai, meu. Opa. Eu escutei algo para cá, ó. Minha nossa. E aqui é apertado, cara. Olha isso. Minha nossa. É bizarro, com certeza. E olha como é que é pequenininho aqui, ó. Se eu abrir os braços, dá o espaço desse quartinho aqui. Você é louco, mano. Olha o tamanzinho da janelinha, mano. Você é louco, pessoal. Opa, opa. Foi eu pisando aqui, cara. Mas eu não gosto disso. Cara, parecia ter visto algo aqui agora. Opa. É a segunda vez que eu escutei algo para cá, hein, pessoal. É a segunda vez que eu escutei. Ai, minha nossa. Cara, isso enruga até as canelas, mano. Cada passo aqui vai meio travado. Para vocês terem uma ideia. Tem um cheiro forte aqui, hein. Tem um cheiro forte exatamente aqui. Nesse lugar. Cara, do céu. E o que é isso aqui, mano? Não tenho ideia do que seria isso aqui, ó. Cara, eu já tive um rádio desse aqui igualzinho. Vocês não tem noção, cara. Eu já tive um rádio desse aqui igualzinho, pessoal. Cara. Virou casa de rato. E olha isso. Tem uma fita, cara. Quem é que está aqui nesse local? Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Já sentiu a minha presença? É vós que se comunicou comigo nesse momento? Não sei se existe energia aqui, mas eu acredito que não. Não. Quer se comunicar comigo mais uma vez, eu peço? Opa. Eu escutei. Eu escutei, eu escutei, eu escutei. Cara do céu. As pernas andam travadas, pessoal. Vocês não têm noção. Diga algo aqui. É o senhor que morreu neste local. Que está aqui. Neste lugar. Faça algo. Para que eu possa entender da sua presença aqui. É você que está fazendo esses barulhos? Se comunique aqui comigo, espírito. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. O meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo aqui, espírito. Se comunique comigo aqui, espírito. Cara, que cheiro forte que vinha aqui do meu lado. Opa, 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 opa. Opa. Minha nossa. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa. Cara, é impressionante. Ah, minha nossa. Cara do céu. Isso enruga, pessoal. Vocês não têm noção? Opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante. Impressionante, cara. Opa. Eu vi algo passando aqui. Eu vi um vulto passando aqui, pessoal. Eu vi um vulto aqui, cara. Pera aí. Ah, minha nossa. Ai. Cara do céu, olha isso. Minha nossa. Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo, espírito. Opa, opa, opa. Oi. Minha nossa, cara. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. É de arrepiar ou não é? Olha isso, cara. Eu estou falando para vocês, cara. É de arrepiar ou não é isso aqui? Cara, você é louco, mano. Ai, minha nossa. O porquê da vossa permanência aqui nesse local, espírito. Minha nossa, olha isso. Cara do céu, meu Deus. Esse local, espírito. Minha nossa, olha isso. Cara do céu, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, essa cadeira mexeu. Essa cadeira mexeu. Essa cadeira mexeu, pessoal. Cara, essa cadeira mexeu. O seu odor está aqui próximo a mim, espírito. Opa, olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo. Minha nossa. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso. Hã? É impressionante ou não é? É impressionante. Opa. Cara, está volado. Está volado. Está volado aqui, pessoal. Vocês têm noção, cara, que está volado? Cara do céu. Minha nossa, cara. É você que faleceu aqui nesse local? Cheiro de cigarro forte, cara. Cheiro de tabaco. Muito forte aqui agora. Cara do céu. Minha nossa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Minha nossa. É impressionante. É impressionante ou não é? Hã? Cara, que isso, velho? Opa, tava aqui, cara. Tava aqui, cara. Tava aqui. Cara, que eu dou um forte. Vai, minha nossa. É impressionante ou não é? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Minha nossa, cara. Você é louco? Como, cara? Eu não escutei nada. Você é louco? Eu peço que nada me acompanhe. Pra mim deu, cara. Você é louco? Pra mim deu, pessoal. Estou encerrando o vídeo aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória. Minha nossa. Forte no corpo. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Dart Profissional . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL